Fala galera do YouTube, Wagner Vader novamente com vocês aqui em Dark Souls 3 e mais um episódio, o segundo episódio aqui da nossa playthrough, da nossa jogatina, tornando um pura força forte pra um caramba. E no final do último vídeo a gente chegou aqui, onde eu comecei a morrer com o personagem, tinha que morrer 15 vezes com ele pra ele ficar com essa cara de maracujá de gaveta, de uva passa, de ameixa ou de tâmara desidratada, olha só que coisa bonita. E se a gente vem aqui no menu do personagem, a gente vê que nós estamos ali no canto esquerdo, status, hellhammer, pacto, nível e estado vazio. A gente tem ali o estado vazio 15, que era o que a gente precisava. Isso acontece quando a gente fica com essa aparência aqui, beleza? Então agora a gente pode ir lá se teleportar novamente pro santuário do helo de fogo, falar com o Eoel, ganhar mais 4 níveis na faixa, aí ele vai falecer e vai vir a Iúria de Londor, que vai dar seguimento na quest do casamento. Eu fico me perguntando essas coisas, como que alguém descobre isso, cara? Cara, isso só vendo alguém que já fez, né? Eu não sou a cara de pau de falar que eu descobri isso, não. Aqui eu acabei vendo vídeos de outras pessoas, né? E acabei sabendo disso. Então vamos subir aqui. Força. Vamos já preparando pra poder utilizar a nova arma que a gente vai usar. Já foi 4 níveis, não foi? Agora ele fala que a gente já extraiu o poder máximo, né? Tem umas magias aqui que ele vende, que eu não vou comprar, obviamente. Tá? Então se a gente cansar na fogueira, voltar depois, ele vai estar falecido. Aqui eu não sei se só o fato de cansar na fogueira ou se a gente tem que viajar pra outra área e voltar. Vamos fazer o teste. Isso dá pra saber, vai? Eu realmente não lembro. Vamos ver se ele tá falecido ali. Não, tá vivo ainda. Então a gente tem que viajar. Não sei se tem que matar algum boss. Tá? Eu não lembro. Realmente eu não lembro. Mas isso não faz menor diferença agora, tá? O importante é sempre que a gente vir aqui conversar com esse cidadão. Em algum momento ali, ele vai dar pra gente a pedra pesada. a joia pesada. Então é isso. Dá pra gente subir mais um nível, acho que aqui, com a Guardiã do Fogo. Eu acho, né? Vamos ver se o level já não ficou... Dá, dá pra subir mais um level. Então vamos colocar um aqui em vigor. Depois a Yuri, ela vende um esqueminha ali pra gente mudar essa aparência de maracujá de gaveta. Bom, vamos continuar então. Vamos embrasar o personagem pra ganhar um pouquinho de HP. Sempre bom, né? E agora vamos transportar para o assentamento de mortos-vivos. Onde a gente vai dar seguimento aí na nossa jogatina. Vamos, primeira coisa, pegar os ossos da loretinha pra poder entregar ali pro pobre coitado que tá esperando a mulher voltar. E a mulher tá falecida. Só ele não sabe ainda que a mulher dele morreu. Dá uma raiva quando você quer focar a câmera e não consegue. Eu acabei acertando o cara de trás. Não pegou na frente. Aqui tem escudinho, merda. Escudinho bom pra parry, né? Eu não dou parry, então eu não uso. O único cara que eu dou parry nesse jogo é o Pontífice Sullivan. Na hora que ele chega, né? Ele chega chegando. A gente dá um parry nele pra ele falar... Opa, pera aí, irmão. Não é assim, não. Vamos eliminando os irmãozinhos aqui do Greyhatch. Não te vi, tá, amigo? Tem um fragmento de frasco de assos ali também que a gente tem que pegar. Aqui tá os ossos da loretinha. É o seguinte. Vou só dar uma... Tem pouca bomba. Devia ter comprado umas bombas lá com a velha. Só eliminar essa galerinha aqui. Eu vou pegar o Essos que tá ali, tá, na frente da bruxa e vou vazar, tá? Vou ficar andando boi pra esse povo aqui, não. Vai vir 50 pessoas atrás de mim. Esses caras vão tacar bomba na minha cara. Bom, indo pra cá, pra direita, tá? A gente descobre um pacto ali, mas eu não vou fazer isso. Vou jogar no Offline, né? Negócio de pacto pra mim não importa. Como essa Claymore é gostosa, né? Se esses ladrãozinho aqui dropasse um chapéuzinho desses, eu até usava. Acho legal o chapéuzinho deles. Às vezes eles dropam. Quem usava muito esse chapéuzinho aí é aquele... Eu esqueci o nome. Tinha um youtuber que ele invadia fazendo trollagem. Esqueci realmente o nome dele. Mais um fragmentinho de titanita aqui pra gente. Beleza? Descobrimos mais uma fogueirinha aqui. Agora a gente já pode ir lá no santuário pra reforçar esse frasco de Estus. Entregar os ossos da loretinha e dar início a quest do Greyhatch. Oi, André. Satisfação, hein? Por dia, be careful. Por dia, be careful. F, toma o F. Morreu. Quem conhece a piada vai entender. Ela subiu no telhado. Sim, é velho, conhece essa piada. Então, a sua mulher subiu no telhado. Sempre bom comprar braseiro. Vamos comprar essas bombinhas que tem aqui também. Pouco, né? mas... And stay safe. Goodbye. And stay safe. Vamos voltar lá? Bom, agora a gente vai enfrentar o Roderick, né? Pra fazer amizade com o gigante também. Tem um mestre de piromancia pra libertar ele. Ou libertar por libertar. Beleza, meu filho. Vai pra lá. Tem um machadinho que eu acho que a gente começa com a classe do piromante, né? Um machadinho bem merda, né? Ali tem um anel que é muito bom pra pyro também. Nós não vamos usar, né? Anel do controle de fogo. Então vamos pegar. Tá ali embaixo. Ah, caramba. Tá cego? O Hammer tá cego. Ele fala, é você, filho de uma égua. Você que tá me controlando. Matar pelo simples prazer de matar, né? Os bichos já passaram tudo aqui já, né? Cadê o cachorro aqui? Esse cachorro aqui sempre surpreende a gente, né? Podia ter ido fazer amizade com o gigante antes, mas tudo bem. Pego do jeito que eu sou. Ah, que acertei? depois a gente vai pegar a chave pra abrir essa portinha aqui. Tem que comprar lá com a velha. Mas pra isso a gente tem que pegar umas cinzas ali. Eu peguei os cestos. Os cestos é uma arma que é legal, papa, pura força, viu? Interessante. Ele tem uma weapon art legal que é perseverança. Eu vou tentar usar isso aqui no Rodrik. Usar perseverança e trocar pra Claymore pra ir com a trocação no Rodrik. Eu não descansei. Ah. Descansei sim. Eu não lembro se ele vem atrás aqui, se a gente tem que ir atrás dele. Ele é chatão, ele dá parry, né? Ele é forte. eu não quero só que aquele bicho estranho lá venha atrás da gente. Não de novo. Vou ficar esperto quando ele tá com escudo em uma mão. Ele vai tentar dar parry na gente. Puxa, sem vergonha. Oh, cadê esse equilíbrio aí, meu filho? Caramba! Podia cair, né? Acabou! Caiu! Vou dar uma descansada aqui. Cara, chatão, velho. Agora, bom, aqui tem um lagartim Crystal Lizard, que lhe dá pra gente pedra afiada, né? Pra destreza. Mas não vamos lá, né? Então. Vamos fazer amizade com o gigante? I help anytime. Passar correndo aqui. É que os dois vêm atrás, não tem jeito, né? O ideal mesmo é enfrentar eles aqui, que é a área mais aberta. Os dois com o mesmíssimo move set. não foi? Agora tá mais tranquilo. Dois juntos é foda, né? Pronto. A gente vem aqui pra primeira aparição do nosso brother Katarina. Nunca lembro o nome dele, eu sempre confundo com o do Dark Souls 1. Esse é Sigurd. o imbecil não sabe fazer fununciar o elevador. A gente tem que ensinar pra ele. Agora aqui a gente já vai descobrir essa fogueira. Podia ter mais bombinha, né? Caramba. Foi fast. Vamos descansar aqui já? Descansar não, mas descobri, né? Tem que ir. Chamando atenção dele. ele vira as costas, vai lá, dá uma porradinha. Melhor maneira, viu? O bicho é chato pra caramba. Uma trairagem, mesmo. vamos lá. Vamos lá. Beleza, agora a gente descansa aqui. Espadinha de destreza é bem legal. Obviamente não vamos usar, né? só vamos. Já vamos fazer ali, já que a gente vai fazer amizade com o gigante, já vamos fazer aquela parte da quest do Catarina. ali a gente já vai pegar o anel de Clorant. E é primordial, né? Por que que eu estou sem o anel da vida? Eu desequipei sem querer? nossa, não percebi isso, não. Ah, apertei o botão errado, cara, eu não acredito. Faz parte, né? quem me conhece de longa data sabe que morte em queda é normal pra mim, cara. Mas essa realmente... Eu não sei nem como eu apertei o botão, cara, juro. Eu não sei como. Acontece nas piores famílias, né? Vamos dar uma embrasada aqui, vai. Merda. Morte mais imbecil ever. Ah, já sei o que foi. Eu tava apertando pra sair do menu e eu tava apertando bolinha pra sair. Nessa eu apertei demais. Fiz isso, entrei no menu e apertando bolinha. Nessa eu apertei uma mais e esquivei. Ficou bom, hein? Parabéns. Ó, cara de de maracujá de gaveta olhando pra mim e falando o que você fez. Cagada, amigo. Eu help any time. É bom, obrigado. É mó gente boa. Não tem mais nada, né? vamos lá. Ah, não tem nenhum buffzinho de arma, né? Não. Vai ter que ser no pelo. Gutou o é só rolar. A gente conversa com ele aqui até esgotar o diálogo. Ele vai acabar com tem agora a gente vem aqui chama atenção do demonião ali. Não dá se ainda não. Espero ele te ver. Vem, filho. Ah, é sério, mano? deixa o Catarina descer. Espera ele descer, tá? Senão você não consegue dar o tamanho na quest. Vai lá, Catarina, desce lá, filho. Ô, meu pai. É, bufou a gente. Desce, Catarina. Sério, cara? O bicho tá bugadão aqui, Catarina. Vem, cara, desce aí. Deixa eu vim pra cá, senão ele não vai descer, cara. Aí, pronto. Não, dá tudo errado, cara. Pronto. Agora a gente consegue conversar com ele, tá? Ele fica lá em cima buga. Mas vocês viram, eu nunca vi esse demonio é um bugado desse jeito. Já dormiu. Tá boa. Beleza. Primeira parte da quest dele cumprida. É uma arma de pura força aqui legal, cara. Não vou upar, não, porque vai faltar pedra, né? É muito boa. muito boa mesmo. Bruta demais, cara. Bom, nunca diga nunca. Eu não sei, talvez a gente use ela. mas não tenho pretensão nesse momento. Cego! É sem uma mão, né? Um golpe mais amplo. Língua pálida, se depois a gente quiser mudar alguma coisa lá na rosária, sempre bom. Tem, acho que, três línguas pálidas fixas no jogo, né? O resto é só invadindo mesmo. Não pega? Cabeira do fascínio, melhor item para distrair a galera. Cachorro morreu de tabela? uma fome, galera. Caramba, tô gravando aqui um pouco antes do almoço. Eu vou deixar todos esses bichos aqui. Larga a mão. As bruxas ali também, larga a mão. essas bruxas são muito doidas. O anel aqui é excelente se a gente andar peladão. Quanto menos peso, maior o dano. Mas o anel que eu quero mesmo, ele tá aqui, que é o anel de clorant. Aqui não, lá embaixo. Me dá a voltinha aqui. Esse anel é sensacionível. Talvez a gente use esse set depois, porque esse set nosso aqui vai ficar pesado. Eu acho até que compensa usar um osso do regresso aqui. Bem que eu posso pular ali, né? Posso pegar o atalhinho aqui pra fogueira. é só não cair. Bom, vamos lá dar uma descansada. E o que que a gente pode fazer aqui? Usar essas almas. Pelo amor de Deus, não me engana e usar a alma do Vordity. Tem que começar o jogo de novo. Tem nada de Titanita interessante pra gente poder fazer algum upgrade? amigo. Oi, amigo. Me dá logo essa pedra pesada. A gente pode upar. Comprar um pouquinho de buff, né? Não tem nada de buff. Comprar um pouquinho de buff. ladrãozinho 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 ainda vai tá triste lá. Tem nada ainda. Eu não vendi... Ah, não peguei nenhuma cinza pra dar pra porra da velha, né? Ladrãozinho tá triste, então dá. Vou ter que upar o personagem mesmo. Ah, a Yuria já apareceu. Era aquilo, tinha que viajar pra alguma fogueira. Aqui é muito bom no começo, né? Mas eu não vou usar, não. Precisa 12 mil. Isso aqui reverte a cara de maracujá de gaveta. Totalmente cosmético, né? Não tem nenhuma função, você não reverte o estado vazio mesmo, tira, né? Você reverte a aparência do estado vazio. Depois nós vamos pegar umas cinzas lá, pra dar pra velha, pra gente poder liberar a Irina. pra ir pra 20 de HP, já tá bom no level 25. Bom, agora que a gente fez a amizade com o gigante, a gente pode ir lá pra ponte de lapidada e dar uma pequena explorada, porque não tem muito o que se explorar ali, né? Mas pelo menos vai passar mais tranquilamente. Porque ali é chato, cara, o gigante fica jogando essa porra. Playmore tira equilíbrio dele, né? Essa arma dele aqui também é muito boa. Na verdade não é igual essa, tá? Dropa, mas não é igual. Ah, caramba. Eu fui lá pro santuário pra comprar a chave e esqueci. Ô, galera, foi mal. desculpa aí. Deixa eu fazer isso, vai. Não, mas... Ah, tá. Eu só consigo comprar a chave depois de pegar a cinza, então tá certo. meio embananado aqui, mas a gente se acha. Agora o gigante acha a gente. Aliás, ajuda a gente. Vamos, gigante. I help anytime. Isso aqui me falou. Ô, caramba. Vamos, gigante. I help anytime. I help anytime. aí, não, cara. Aí. Agora você help anytime. I help anytime. E vai fazer com que o nosso Essos recupere mais. Fragmento de osso de morto-vivo. Tem que ir atrás de todos sempre. Tem a trollagem, né? Olha o ladrãozinho lá. Você quer minha alma, né, amigo? A arma dele é maravilhosa também. Essa é igual a dele. Aí, as cinzas pra dar pra véia. Agora, compensa a gente abrir a porta ali do atalho do boss. De repente, usar um osso de regresso. Opa! Esqueci. Tem uma foice. Vamos pegar por pegar. Ah, ali. O cão botou foi pra nós pegar. Você não faz amizade com o gigante. Ele fica tacando as flanches até aqui. E depois vai ter o próximo mapa que ele incomoda também, viu? Tem hora que a gente tem que pegar outro fragmento de osso de morto-vivo lá. Ele atrapalha pra caramba, cara. Bom. Abrimos a fogueira. A porta. Vamos usar um ossinho do regresso aqui pra ficar mais rápido. 3.500. 3.500. Tá. Agora tem alminha pra estourar? Tem, né? Quase nada mais tem. mas a chave que a gente quer custa acho que 1.500. Pegar assim e dá pra ver aí. Aí, agora sim. Mas dá pra comprar uns buffzinhos também, só que a gente tá sem dinheiro, né? Ah, é essa chave aqui, ó. O resto nós vamos comprar aqui de resina de fogo e a árvore apodrecida ali ela tem fraqueza contra fogo. Certo? Nossa, tem mais alguma coisa pra fazer aqui? Não, né? Não. Então, vamos liberar a Irina. Mais fácil a gente vir da ponte debaixo do penhasco, né? Vou pensar. eu tenho que ir lá nos ratinhos, hein? Pra ponte de lapidada. Mais fácil. É da chave. A gente pode abrir essa porta. se você fizer a cagada com algum NPC, é aqui que você desfaz a cagada, você pede perdão ali dos seus pecados. Mas nós estamos suaves, então, vamos lá, vamos seguir. Vou pegar o minho aqui e segue. ignore everything and everybody sempre vem atrás da gente, né? Otrozinho aqui. Cara, incrível isso, né? Nunca alcança. Ah, sério? Que era uma joia pesada, cara. Ah, não. Tem que voltar aqui. Tem uma trollagem. Puta merda, cara, desapareceu muito rápido. Saca, Nelson. gostam. Ó, rapaz. Eu vou ter que usar um assinto regresso, vou estar aqui, não dá pra perder esse bicho não, cara. Caramba, o Jump Ataque ali não pegou E daí depois Ele sumiu rápido pra caramba Viadinho Vai pra lá, Ratão Ratão, segue aqui Ele não consegue descer Só vamos, então As caveirinhas atrapalhando o progresso Vem a seguidora aqui Que sempre vem atrás da gente Tem que refazer tudo É um saco, né? Ô, viadinho Já vai, né? Senhor de Deus Aí, olha se a Claymore vai ficar boa A gente vai me dar a escala dela, né? Você caiu de novo? Aí, vai Vamos só liberar a Irina Cara, tem três tipos de bicho no Souls, né? São ratos, cachorros e aranhas Que eles sozinhos fazem nada Mas pega um monte em cima de você Pra você ver Vamos conversar com ela aqui Dá pra ir lá e ir pro santuário? E conversar Com o guarda-costas dela Nos querido Aigon Me ajuda em duas boss fights Me ajuda no Sabe de cristal E no Armadura do matador de dragões Interessante chamar ele Jóia pesada Vamos ver Nós estamos com 216 De dano da nossa arma Nossa arma Ela é D em destreza D em força Certo? Essa é a importância De colocar jóias específicas Pro seu tipo de build Tá? Então Modificar equipamento Claymore Jóia Não tem a Não tem a Ulha ainda Não tem o Braseiro Puta merda, hein? Onde que pega o primeiro Braseiro? Eu acho que é Lá no pântano Que merda Eu tava feliz Que ia dar certo Faz parte Bom Então vamos Matar o boss Vamos pra Grande madeira Árvore apodrecida Grande árvore apodrecida Eu nunca lembro O nome dessa Porra desse boss Grande árvore apodrecida Né? 19 faquinhas Vou colocar As faquinhas Aqui pra Chamar atenção Os mobizinhos lá Que são chatos Cara Nossa, sério? Achei muito que ela ia cair Caramba Caramba Também eu vim da Fogueira errada, né? Eu abri o atalho E vim daqui Esperto Esperto Muito inteligente Ah, tem fragmento De osso de morto-vivo Ô, gente Eles vão desculpar Mas vou usar Isso faz uma diferença Na cura do Essos Pronto Agora a gente vem Daqui, ó Que é mais perto Normal A gente fica muito tempo Conhece o jogo Que nem a palma da mão Mas se fica muito tempo Sem jogar Você esquece Pequenos detalhes, né? Olha só Que tranquilidade É só correr aqui O atalho serve Exatamente pra isso Né, seu animal Me chama atenção Tem uns que querem Continuar com a sua Louvação Mesmo sendo Incomodado Que fé Se você não mata Esses caras Eles ficam Atrapalhando ali Na hora Que você vai Lutar com a árvore Rapaz, é sério? Ele é mais fartão O mar é tudo? Lá é mais fartão? Lá é mais fartão? Quem é que era noveleiro Quando era criança Você lembra do cadeirudo Tô só um É? Tchau, tchau E aí Vamos estourar essas bexigas que o bicho tem. Agora a gente já vai para a segunda fase, né? Vem essa mãozinha chata pra caramba. Tá com o HPC cheia, né? Tá facilitando com o bicho, não. Nossa, essa eu não vi, não. Filha da mãe. Pronto. Vencida a grande madeira apodrecida. Esse daí, eu nunca lembro o nome. O Aldrich aqui, aquele NPC que a gente enfrentou lá, o chatão, que ele tá falecido. E quando a gente faz o pacto lá, dos loucos lá, dos espíritos loucos, esqueci o nome, a gente oferece o item aqui. Bom, agora só pelo prazer de termos... Já estamos com 44 minutos de vídeo. Só pelo prazer de finalmente pegar a arma que a gente quer. A gente vai voltar lá no santuário e usar ali a fornalha de transposição. E daí a gente consegue trocar almas de boss por armas, magias, escudos, depende, né? E senhor, quero fornecer essa merda. Não vou dar porra nenhuma, vou fornecer. Iniciar a transposição e aqui tá a arma maravilhosa. Ela pede 30 de força. A gente tem que dar uma padinha de força? Mas eu não sei, eu creio que já dê... Quanto que a gente tá? Tá com... Não, não dá ainda não. Acho que eu tenho que colocar 25 de força. Não, já dá. E aqui o dano base dela é 235. Eu acho que a gente já consegue dar uma padinha na hora que eu já peguei uma escama de titanita, né? Dá pra ir pra mais um. Olha que beleza. Fiquei pesado mesmo, só com a arma eu fiquei pesado. Por isso que eu falei. A gente vai ter que trocar de roupa. 279 de dano. E aqui o mais legal dessa arma é o seguinte. Mesmo em duas mãos, tá? Ela tem um dano lateral que eu acho isso muito legal. Você pega em área. Geralmente, que nem vocês viram a Claymore. Quando você tá usando ela em uma mão, né? Você tem o dano lateral. Quando você usa em duas mãos, você tem o dano vertical. Aqui é o contrário, ó. Quando você usa em duas mãos, aliás, em uma mão, ela tem o dano vertical, né? Que eu acho pior. E em duas mãos, que é o que a gente vai usar, ela tem o dano, né? Horizontal, tá? Que é muito legal. O carregado dela é sensacional. E o mais legal dessa arma é o weapon art, que é a perseverança, né? Quando você faz isso aqui, você fica com equilíbrio muito aumentado. Então, você toma, acho que 50% mesmo de dano, né? E você fica com equilíbrio altíssimo. Então, você tanca pra caramba. Por isso que eu falei que essa arma aqui é roubada pra caramba. Ó, agora ele deu já é pesado, né, viado? Tá? Então, é isso daí, essa arma que a gente vai usar ela por um bom tempo. Tá bom? Bom, galera, 47 minutos de vídeo, vamos encerrar por aqui. Valeu por todo mundo que acompanhou mais esse capítulo. Curtiu, dá aquele like maroto gostoso, compartilha o vídeo com seus brothers. Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo e falou!